A minha bagagem é da tua imagem Tu ninguém se faz como poderia Esquecer-te-me só a tua Traz-me a alegria, a só vida fria O seu meio do mundo E o que é a nossa pia suceder A mãe de perigo Eu quero chegar, eu quero chegar A tua mudança, ter a esperança Se eu nasci meu filho Aquela alegria que me deste o dia Ao ver-te nascer Quando há horas mortas Envolve a testança Leva-te um em marcha Eu quero chegar, eu quero chegar A tua mudança E a esperança Se eu nasci meu filho Eu quero chegar, eu quero chegar, eu quero chegar Eu quero chegar, eu quero chegar, eu quero chegar Eu quero chegar, eu quero chegar, eu quero chegar Eu quero chegar, eu quero chegar Eu quero chegar, eu quero chegar Eu quero estar, eu quero chegar Obrigado.